Estamos de volta, a informação ao vivo com a Susan Rodrigues chegando no Cidade para falar que a Polícia Civil indiciou um motorista de aplicativo porque a investigação apontou que ele teria cometido um crime de estupro, ou tentou, vamos saber agora. Susan, mais informações desse caso, direto da nossa redação integrada, é contigo, boa noite. O crime foi registrado em julho deste ano, viu Zanotto, no norte da ilha de Santa Catarina. Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. Inclusive, o motorista chegou a ficar preso temporariamente, passou pelo reconhecimento das duas vítimas, mas agora segue respondendo em liberdade. Isso porque, de acordo com a Polícia Civil, não houve a prisão em flagrante, também não tiveram outras situações envolvendo o mesmo em respeito a outros crimes semelhantes. A Polícia Civil também comentou à nossa equipe que agora ele foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina pelo crime de estupro. O caso foi enviado para análise da primeira promotoria de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que agora deve decidir se faz ou não a denúncia contra o motorista. O processo segue em sigilo, o nome dele não foi divulgado à nossa equipe. E para a gente relembrar desse caso, né, Zanotto, inclusive nós falamos aqui no Cidade Alerta, de acordo com os depoimentos das duas vítimas e das testemunhas, ele teria levado essas mulheres em uma corrida, que saiu de um bar no centro da capital, com o destino, então, à residência de uma delas. Chegando na casa, ele teria se aproveitado do estado de embriaguez das mulheres e, então, cometido o crime de estupro, Zanotto. É, Zanotto, infelizmente ainda é uma realidade, né, que mulheres enfrentam, né. É o cuidado que tem que ter quando está no estabelecimento, se divertindo com o que vai ingerir, com o que vai consumir, para não estar pegando uma droga sem saber como o tal do Boa Noite Cinderela. Quando sai do estabelecimento, aí chama o motorista de aplicativo e acontece isso. É o cuidado permanente, né, Susan, que vocês, mulheres, têm que enfrentar muito mais do que nós, homens, né. Exatamente, Zanotto, uma situação de vulnerabilidade nesse caso, né, as duas mulheres em estado de embriaguez, esse homem se aproveitou da situação delas e, por isso, o cuidado é sempre necessário, principalmente em relação às mulheres, o que é, infelizmente, né, Zanotto, um caso como esse acontecendo aqui no centro da capital. Obrigado por enquanto, Suzana Rodrigues, daqui a pouco ela volta com mais informações. Vamos lá.